Pensa numa situação difícil para as moradoras que residem aqui na Avenida Paraná Nós estamos exatamente aqui no ponto da avenida, onde foi feito aqui, segundo a Secretaria de Obras O local onde será prudenciado um canteiro, assim que chegar aqui o asfalto na avenida O detalhe é que, enquanto o asfalto não chega, as moradoras estão chateadas com a situação da poeira que virou o local aqui E a Maria Silene foi atrás da Secretaria de Obras lá e ouviu algumas coisas lá que não gostou muito não Tem um negocinho que está meio estranho, né Maria Silene? O que está acontecendo? Uai, eles vieram aqui jogar vinho, mais de 20 caminhões de terra, né? Aí jogou, a gente ficou animada, pensou que ia se faltar Aí perguntei, ele falou, a gente vai plantar grama, cascalhar Eu falei, o asfalto? Não, o asfalto não vem Aí eu fui na Secretaria de Obras, o secretário falou, Silene, 30, 40 dias o asfalto está passando A gente vai nivelar, vai plantar grama, vai jogar o cascalho Até eles colocaram aquelas madeirinhas, separou tudo E a gente está aguardando, aí demorou nada Aí ia poeira, tem uns 10 dias, aí eu fui de novo lá E eu falei, Silene, não vai passar o asfalto Por quê? Vocês têm que ir atrás da saia, chamar o chumbo grosso para a saia Porque lá, eles têm que pôr a rede de esgoto, não tem elevação Isso vai demorar mais ou menos um ano, seis meses para frente Eu falei, o asfalto? Não vai passar Eu falei, o que você vai fazer lá? Vai deixar do mesmo ano? Do jeitinho que vocês pôs lá? Ele falou, é, ué, melhorou porque tinha buraco, tinha mato Falei, para você melhorou, para mim não A nossa situação só piorou Ele falou, por quê? Ele falou, porque nós estamos comendo poeira Não tem rede de esgoto também no local? Não, não tem rede de esgoto, tem 30 anos que estão esperando aqui Não vem asfalto, não vem rede de esgoto Agora você vê lá, água escoando Fica aquela poça d'água lá o tempo inteiro Ali agora secou, porque eles passam agora esse dia Mas é água, é barro, aquilo ali fica até azul quando tem poça Complicou então? Complicou 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 Complicou